Mãe! Mãe, acorda, mãe! Filha, eu tenho uma coisa pra te contar Ah, mãe, pelo amor de Deus, agora eu tô indo pra escola Deixa que eu te levo Ah, não, tá de brincadeira, né, mãe? Isso nunca Mas por que eu não posso te levar, filha? Você ainda não entendeu? Eu não posso ser vista do seu lado Por que não? Enxerga, você é só uma empregada, vou ser sincera Eu tenho vergonha de você Cuidado, devaloe-me hoje Amanhã eu posso não estar mais aqui Ótimo, eu espero que você suma Assim eu não preciso fingir que eu não tenho mãe Socorro, filha! Que que dano, eu espero mais ou menos que Deus te leve Socorro! Nossa, você demorou É, que o trânsito tava horrível mesmo Star, cadê seu motorista? Quem me fale, você acredita que ele teve o coralhinho de me deixar lá na esquina e fez eu vir andando até aqui? Ai, ai, é cada coisa, bora? Mãe, cheguei Ué, será que ela saiu? A pasta que ela tava segurando hoje de manhã O que será? Suas horas estão buscadas Aproveite para essa despedida de quem você ama Mãe! Mãe, acorda, mãe! Mãe, mãe! Por favor, me desculpa, mãe! Mãe, me perdoa, mãe! Mãe, mãe! Mãe, mãe! Mãe, mãe! O que é isso?